Olá Board Game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no Expresso de hoje a gente vai conversar sobre o jogo Above and Below do designer Ryan Locke, um jogo para 2 a 4 jogadores com duração média das partidas de 120 minutos. Em Above and Below os jogadores vão estar assumindo o papel de uma vila que acabou de ser atacada por bárbaros e eles vão tentar reconstruir essa vila num novo local. Ao eles acharem esse novo local eles descobrem que existe um mundo subterrâneo de túneis em que eles podem adquirir vários recursos e é por isso que o jogo se chama Above and Below que você não vai tentar reconstruir apenas sua vila na superfície mas também vai para o mundo subterrâneo para poder adquirir novos recursos. Então eu vou dar aqui uma visão geral do como o jogo se desenrola e quais são as mecanicas principais e depois eu retorno aqui com minhas considerações finais. Em Above and Below os jogadores vão iniciar ali com o player board que representa a sua vila e que possui os espaços em que você vai estar alocando os seus trabalhadores para poder estar fazendo as suas ações. E você inicia a partida com apenas três trabalhadores e esses trabalhadores possuem habilidades específicas. Existe o trabalhador comum, existe o trabalhador que consegue treinar novos trabalhadores e ele possui ali um indicativo de uma pena para poder realizar nessa ação e existem os trabalhadores que são construtores, que eles possuem ali um martelinho, o que é apenas com eles que você consegue realizar novas construções. Então eu vou passar aqui pelas ações possíveis que o jogador pode fazer ao longo da partida para vocês poderem entender como o jogo se desenrola. Existe a ação de você treinar novos trabalhadores, que você faz com um trabalhador específico. Nessa ação você consegue obter novos trabalhadores e consequentemente ter mais ações nos próximos turnos. A outra ação possível é construir novas construções que você também utiliza o trabalhador específico com essa habilidade e dessa forma você vai poder selecionar alguma carta que esteja aberta no jogo, pagar o seu curso e construir aquela carta. As cartas são interessantes porque elas te dão pontos, benefícios ao longo do jogo e possui que você construiu cartas que tenham recursos que podem ser coletados. A próxima ação seria justamente a coleta. Na coleta você pode mandar qualquer trabalhador, porém você precisa já ter uma construção que tem algum recurso para ser coletado. Existe também a ação da aventura, que pra mim é a ação mais interessante durante o jogo, porque você vai ter que escolher no mínimo dois trabalhadores para enviar, sendo que quanto mais trabalhadores você enviar numa aventura, mais chances você tem de realizá-la com sucesso. Só que seus trabalhadores são tão escassos que muitas vezes você vai acabar indo apenas com dois trabalhadores mesmo. E aí você vai pegar uma carta que possui ali todas as faces dos dados, de 1 a 6, e em cada face tem um número que representa qual vai ser a aventura que você vai realizar. Então você lança o dado, vamos dizer que você tirou o valor 6 e no valor 6 tinha o valor 130. Então você pega ali o livro de encontros, acha a aventura 130 e pede para alguém ler aquela aventura para você. Geralmente essas aventuras é uma narrativa de uma situação em que você vai ter que tomar uma decisão e essa decisão vai fazer com que você obtenha mais ou menos recursos. Então só para enunciar como é que funciona uma aventura, vamos dizer que você foi com o seu grupo e se deparou com uma pessoa presa em uma teia de arame. Então você vai ter que decidir se você ajuda ou se você ignora essa pessoa. Se você optar por ajudar, você vai fazer uma rolagem de dados mais difícil. Se você optar por ignorar, você vai fazer uma rolagem de dados mais fácil. É óbvio que a rolagem de dados mais difícil vai te gerar mais benefícios. Então você sempre vai estar em busca de tentar realizar com sucesso a sua aventura e pelas opções mais difíceis, que vai te gerar mais meios. Essa checagem é feita pela quantidade de lanternas que os seus trabalhadores podem gerar e você ainda tem a opção de estar ferindo o seu trabalhador para adquirir uma lanterna a mais. Então a gente já consegue identificar com essas ações várias mecânicas interessantes que possuem no jogo, porque você tem a locação de trabalhadores, você tem a seleção de cartas, você tem a rolagem de dados, você tem o set collection e ainda tem a narrativa das histórias, que são bem imersivas. Então fazendo agora aqui as minhas considerações finais, aboblou um jogo que eu gostei bastante, a gente jogou aqui uma partida e foi uma partida muito gostosa, em que você não sente, é um euro leve, em que possui várias formas de você pontuar, então pessoas provavelmente vão seguir caminhos diferentes para poder tentar adquirir os seus pontos e isso é bem legal. O único fator negativo que eu senti no jogo foi com relação a duração da partida, que pode ficar um pouco longa, para a proposta do jogo, que ele é um jogo simples, mas ele é um euro muito gostoso e isso acontece naturalmente porque tem a narrativa das histórias. O Abobblou está prometido em chegar aqui no Brasil pela editora Conclave e por ser um jogo que tem uma dependência de idioma muito grande, vale muito a pena a gente estar pegando a versão nacional. É um jogo que eu recomendo bastante, gostei e está aprovado, vale a pena vocês estarem conferindo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você curtiu, dá um joinha aí que ajuda bastante o nosso canal e se inscreva para poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho